O Mar E quando à noite veio a maré cheia Voltaram todas ao mar Mas na praia ficou uma Com talenta que é essa alga pequenina Que o destino ali deixou Tomou forma e tomou vida E quando um pescador para ali passou Encontrou uma mina sobre a areia adormecida E quem passar pela cabana do pescador Há de sentir não sei que de nostalgia E aos seus ouvidos há de chegar um rumor Que tem do mar a estranha melancolia E nessas notas doloridas e plangentes Talvez não saiba quem é que está a escutar Talvez um buzo assustar notas do lente Talvez seja eu sozinha assustar E nessas notas doloridas Talvez não saiba quem é que está a escutar Talvez um búzio a sussar notas do lente Ou talvez seja eu sozinha a sussar Talvez um búzio a sussar